A Zuzu hoje veio aqui contar uma história pra vocês. A Zuzu tá trabalhando e vai contar uma historinha também pra vocês. Porque tá chovendo muito aqui na minha cidade, sabe gente? Chove, chove, chove. A Zuzu tem que trabalhar e também tem que contar uma história pra vocês. Aí conforme a Zuzu vai trabalhando, ela vai contando. Isso. Então, pessoal, a história que a Zuzu vai contar pra vocês é a história da prima. Isso, prima de Zuzu, a Maria Pia, isso. Então, Zuzu tem uma prima chamada Maria Pia. A Maria Pia mora lá no sul de Minas, isso. Então, essa prima de Zuzu é muito bonita. Ela não é tão bonita como Zuzu, garbosa como Zuzu, mas é bonitinha. E Maria Pia era uma moça muito bonita. E além de ela ser bonita por dentro, mas ela não era bonita. Não, gente. A Zuzu não falou direito. Ela era bonita por fora, mas por dentro não era muito, não. Porque Maria Pia, ela sabia que ela era bonita. Então, o que ela fazia, gente? Ela simplesmente usava beleza pra fazer coisas erradas. Isso. E Maria Pia morava lá no sul de Minas com vovó. Morava não, ela ainda mora, isso. Com vovó Ana. E vovó Ana sempre falou, Maria Pia, não faz coisas erradas, porque não pode. Deus não gosta. E Maria Pia não ouvia, gente. Ela simplesmente continuava fazendo coisas erradas, né? Mas passou um tempo, chegou um padre novo na cidade, isso. Bonito. Um moço muito bonito, muito garboso. Em seus 30 anos, isso. E Maria Pia ficou encantada, isso. Mas ele também se encantou com Maria Pia, porque Maria Pia era muito bonita. Assim que na Zuzu, os cabelos pretos cheios de cachinho. A moça é muito bonita. Uma moça de 19 anos, isso. Aí Maria Pia começou muito pra igreja, todo dia ia ajudar na igreja, ia ajudar aqui, ia ajudar ali. E vovó Ana falava assim, Maria Pia, você não pode, Maria Pia, ficar toda hora vindo na igreja trabalhar, porque não pode. Ajuda a vovó Ana aqui na casa, na lavoura. Ah, não, não, eu vou ajudar na igreja. Sempre Maria Pia ia pra igreja. Ela passava o dia ajudando ela na missa, ela limpando, ela fazendo uma coisa, ela fazendo outra. E vovó começou a estranhar, né? Porque quando vovó ia, às vezes, chamava ela, ia dormir cedo, seis horas e tava dormindo. E vovó chamava ela, tava sempre dormindo. E o tempo foi passando assim, e chegou a época da coresma. Isso, coresma. Aí chegou a época da coresma, o pessoal começou a reclamar. Gente, vocês tão vendo, tá sumindo muito animais, tá tendo muito ataque, aparecendo animais mortos, cachorrinho, filhote, filhote de porco, de boi, vaquinha. Gente, e aquilo foi acontecendo. E um dia, um pessoal tava vindo, né? Assim, porque naquela época, tinha muitos sítios, grandes. Então, o pessoal ia pra festa, um na casa dos outros. E tinha uma família que tava voltando de madrugada. E chegou assim, numa encruzilhada, vira uma mula sem cabeça. Isso, uma mula sem cabeça. E o pessoal começou a comentar, gente, tá aparecendo uma mula sem cabeça na cidade, alguma coisa, alguém sabe, alguém viu. E o pessoal não sabia. O pessoal ficou falando, mas que estranho, né? Assim, mula sem cabeça, todo mundo começou a falar, mas mula sem cabeça? É a mulher que sai com o padre, é isso. E o pessoal ficava se perguntando, mas quem, quem será? Será que é daqui, é de outro povoado, de outra redondeza? Ninguém sabia. E vovô Ana começou a ficar preocupada, porque vovô Ana pensou, Maria Pia é bonita, Maria Pia é nova. O padre é bonito, o padre é novo. Maria Pia vive na igreja. Ah, meu Deus, será? Ah, vovô pensou, vou fazer alguma coisa pra pegar essa menina no flag. O que que vovô fez? Vovô falou assim, Maria Pia, você vai dormir cedo? Vô, vovô. Aí ela foi dormir, fechou a porta. Só que vovô Ana tinha uma chave mestra, uma outra chave que abria tudo. Vovô esperou dar umas oito e meia, nove horas, foi lá ver, Ana Maria Pia não tava na cama. A vovô ficou preocupada, falou, gente, será que é a Maria Pia que tá virando um lobisomem? Meu Deus, é triste, ninguém quer ter um parente lobisomem. Aí, gente, a vovô falou, meu Deus, e agora? E vovô não dormiu mais, ela ficou sentada ali, naquela época não tinha luz elétrica, era lampião, lampião, lamparina, ficou a lamparininha sentada esperando. Aí quando amanheceu o dia, a Maria Pia apareceu toda machucada, toda rasgada, toda suja. A vovô falou, que que é isso, Maria Pia? Onde você tava? Ah, não sei, vovó, não sei, eu saí pra dar uma caminhada e eu me perdi, caí numa toceira de espinho. A vovô ficou preocupada, a vovô falou, meu Deus, eu tenho uma neta, mula sem cabeça, Jesus. E vocês sabem que pra quebrar o encanto da mula sem cabeça, vocês têm que pegar uma ferradura de prata pra colocar no casco da mula, e quem vai fazer isso, gente? Aí a vovó pegou e chamou, né, o pai de Maria Pia e o outro, o tio Manoel Malaquias, e falou, olha, Manoel Malaquias, vocês, seu irmão, vocês têm que dar um jeito, porque Maria Pia tá fazendo coisas erradas, a Maria Pia tá virando mula sem cabeça. E o pai de Maria Pia queria dar uma surra nela, mas a vovó lá não falou, adianta bater, já tá feito mal. Então, vocês têm que esperar agora a noite de lua cheia, Maria Pia virar lobisomem, mula sem cabeça, e botar essa ferradura na perna dela, no pé, no cavalo. E quem queria ir aí, gente, o medo de Maria Pia? Mas a vovó ainda falou, gente, vocês vão, vão com Deus. E arrumaram uma tocaia e conseguiram prender Maria Pia num curral. e vovô, vovô, titio, titio, eles conseguiram, com um monte de sacrifício, botar o negócio na perna de Maria Pia. Aí, quando eles botaram aquela ferradura, de que a pouco o negócio virou, acabou o encanto e ela virou Maria Pia de novo. Aí, vovó deu uma surra bem dada de Maria Pia e disse, Maria Pia, não quero mais saber de você na igreja. Mas, gente, quem segurava Maria Pia? Maria Pia continuou indo escondido e a lula sem cabeça continuou. A Zuzu tá falando errado lobisomem porque a Zuzu também tem um primo que vira lobisomem. A família de Zuzu tudo vira alguma coisa. Bom, pessoal, a Zuzu quer deixar um beijinho. E pra vocês passarem pros amigos e comentarem o que vocês acharam da história.